Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Fala, couve, e aí, hein? Não vai atender, tá bom. Alô, fala, chuchu. Alô, eu sei, hein? Fala quem é, pô, eu vou te ligar, pô. Alô, e aí, meu? Fala quem é, pô. Carioca? É, pô. Fala, meu, o que você precisa? Tá me ligando aqui? É, meu. Beleza? Beleza, e você? Tá treinando, meu? Spinning. Ah, é trote. Ah, cê é foda, meu. Vai lá, fala aí com ele. Ô, Emílio, é o Carlinhos, caralho. É o Carlinhos, Emílio. Nós estamos aqui no Couve Podcast, ou eu, o Ceará, o Bola, o Carioca, mas ligamos só a encher o saco. Estamos bebendo vinho. Fala, véio. Enchendo a porra do saco, mano. Quem é, o Charles? Sou eu, o Charles, aqui tá o Gordinho, o Carioca. Fala, Gordinho. Beijo, milhaça. Fala, viado. Fala, Emílio, o Ceará, Emílio. Ele tá aqui enchendo o saco, vamos ligar pro Emílio pra encher a porra do saco. Tá fazendo esteira? Onde vocês estão, porra? Tamo aqui no podcast, no Couvecast. A gente ligou só pra encher o saco, Emílio, só pra ver se atendia, porra. Tá de barba, Emílio. Ficou bem de barba, hein, Emílio? É o Ceará, caralho. Beleza, Emílio? E aí, Emílio? Beleza, tô ligado na pan lá, hein? Sempre lá, tô ligado agora. Parabéns aí pelo canal, pututinho. Manda um abraço pra ele, cara. Acabei de falar umas merdas. Acabei de falar umas merdas aqui da gente. Falei umas merdas aqui. Maravilha, um abraço pra você, cara. Encontrei com a Anny, sua senhora. Chegou lá. Pepe, ela. Falou, né? Maravilha, exatamente, do Rodrigo Scarpo, que não é o Vesga, o outro Rodrigo nos deixou. Um abraço pra você, a gente tá ao vivo aqui. Tamo aqui no podcast do Carioca e do Bola. Só pra encher o saco. Pô, eles querem você aqui, caralho. Vem pra cá, Emílio. Pô, falta você aqui, porra. Faz um dia aqui, porra. Você tem história pra caralho pra contar aqui, pra ensinar a gente, caralho? Tenho nada, bicho. Tem, aí você fala mal da gente. Você é fulido, vovô. Vem aqui e fala as merdas da gente aqui, a gente já tá falando de você, você vem aqui e fala da gente. Ele vai vir, ele vai vir. Fala as merdas da gente. Eu falei um bocado de merda aqui, depois você vai ver. Tamo tomando aqui. Tem um bocado de mim, filha da mãe. Porque eu vi lá a entrevista dele no Ibeste. No Ibeste. E eu vi no dia que inaugurou lá a TV Jovem Pan News. Então manda um abraço pra ele. E você tem que vir aqui, porra. Seria bacana vir você e o Tutinha aqui no podcast do Carioca e do Bola. Vai ser papo, vai ser uma puta audiência aqui pros caras também. Faz aqui o crossover. O Tutinha tá louco agora com a TV. Tem que editar 70 mil programas, tudo diferente. Tá louco agora, pô? Você foi, é um cara ousado. O Tutinha é a frente do tempo dele. Ó, mas fala pra ele vir aqui no Carioca, prestigiar o Carioca, o Bola aqui, vocês dois. Pô, vai ser muito bom pra todo mundo. Tá bom, Emílio? Mil reais, cachorro. Um abraço. Ó, dá parabéns aí. Eu vejo direto o pânico lá, a briga. O Bolsonaro abandonou a entrevista lá no meio de vocês lá com a Driles, com o Marinho. Eu vejo sempre, tá? Muito bom o programa. Parabéns aí, cara. Um abraço. Valeu, senhora. Um beijo na Mirella. Um abraço. Vem aqui. Valeu, cara. Um abraço. Vô, vô, vô. Vamos marcar de você vir aqui pra gente fazer uns trote ao vivo, pô. Boa e na linha. Tem que vir. Vai ser bom pra caralho. É o Charles, tá, ó. Oi, oi. Não dá, não dá. É, eu tô ligado. A gente tá só pra pancher essa porra do saco, meu. Tá, um beijo pra você, ó. Tô eu aqui, o Carioca, o Bola. Tamo aqui. Um beijo pra você ficar com Deus. Beijo, velho. Vem aqui, velho. Traz o Tutinho. Tu não vem? É o Carioca. Tu não vem aqui, né, caralho? Tu não vem aqui, né? Fala pra tu. Tu não vem aqui, né? Porra, porra. Vai porra nenhuma. Chama ele e o Tutinho aqui. Vai ser legal pra caralho. A gente tem que editar três programas, porra. Ah, para, porra. Duas horas, né, Bola? Fala aí. Duas horas, velho. Eu sei, porra. Eu já expliquei pra vocês. Já expliquei pra vocês. Mentira, mentira. Não, a gente sabe a real, Malabi. Deixa ele, vai. Aqui não rasca, porra. É, deixa ele. A gente sabe a real. O cara não pode vir, porra. Mas um dia ele vem. Não é, cara. Não é, não é. Ô, Emílio, um beijo pra você aí, tá bom? Valeu, Carioca. E a molecada lá, tudo bem? Tão bem. Tá tudo certo. E os seus aí, tudo certo? Tudo certo. Graças a Deus. Os meus tão tudo aí lá. Tudo grandão. Você tá aí na Blue Fit, que eu tô ligado, né? Tá malhando, Emílio. Tá malhando o glúteo. Eu tô editando aqui o programa de segunda-feira. E o barulho da barra. Tem uma versão pra noite, tem uma versão pro dia. Tem sempre o Miguelzinho, né? Só que eu, o Igor e o Nicolas. Boa, boa. Mandou um abraço pra eles aí. Um abraço, Emílio. O vovô trabalha pra caralho, né? Ó, o Carlinhos, o Carlinhos falou que quer voltar, o Carlinhos. O Carlinhos sempre quer voltar. Ele volta, ele fica enchendo o Sá. Aí sai, aí volta. Ele falou assim, fala pro Emílio que eu quero voltar. Mentira, é mentira, Emílio. O Sérgio falou que quer sair do mundo recorde de prêmios pra voltar. Aí vem o Bola e o Carlinhos, o Carlinhos, e o Carlinhos, e o senhor não grava. Aí tem que o Bola lá fazer lá. Não, não. Cobri, cobri ele. Começa a falar aqui, compadre. É, aquele sertanejo lá. O Sidney. É, três horas da manhã. O cara... O senhor não... Um abraço pra vocês. Beijo, Emílio. Beijo, velho. Beijo, velho. Fica com Deus. Valeu, é um beijo. Beijo, beijo. Ele atendeu, ele sabia que a gente tava no arco. Vocês tiraram o cara da esteira. Mas ele atendeu, foi da hora, foi da hora. O vovô é fodido. O véio é fodido. Não, mas ele tem que vir aqui com o Tutinha, pô. Vai ser legal pro caralho. Quer ligar pro Tutinha? Eu acho que vem, cara. Eu acho que vem aqui. E aí